Em 1995, a Squaresoft conseguiu transformar a ideia da viagem no tempo em uma obra-prima. Chrono Trigger surgiu como um jogo que transformava viagens no tempo em uma base para o seu roteiro e para várias mecânicas apresentadas no game. No jogo, temos seis diferentes versões de um mesmo mundo e podemos visitar cada uma delas, acompanhando as mudanças populacionais, políticas e geológicas através das eras. Personagens, lugares, armas e itens eram ligados a diferentes épocas. Viajamos desde a Idade da Pedra, onde encontramos os primeiros homens, até um futuro distante, onde encontramos o possível fim da humanidade. O jogo permite interagir e redescobrir a sua linha temporal dependendo das ações do jogador. A cada nova viagem no tempo, vemos as consequências nos cenários e nos diálogos dos NPCs, fazendo com que o mundo pareça mais vivo. É óbvio que tudo isso é meticulosamente programado e projetado, mas é incrível ver como ativamos tais eventos, fazendo com que fiquemos mergulhados no game. Vale dizer que os personagens são desenhados por Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Além disso, ele conta com o game design de Ironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitazi e outros desenvolvedores de Final Fantasy. Sem escrever a belíssima trilha sonora composta por Nobuo Uematsu e Yasunori Mitsuda, que ainda é vendida no Japão desde o lançamento do jogo. O sucesso de Chrono Trigger conseguiu ofuscar alguns títulos da série Final Fantasy, a franquia mais popular da empresa no ocidente, graças a sua qualidade e brilhantismo. Aqui temos a Tech System, que permite o uso de diversas habilidades solo, em dupla e até em trio, motivando os jogadores a alterar a party para desbloquear cada um dos seus golpes. Diferente de outros RPGs japoneses, o jogo tem um número menor de personagens jogáveis, além de uma campanha bem curta, de apenas 17 horas. E acredite, isso é algo muito bom, visto que é preciso repetir a jogatina para desbloquear os 13 finais que o game possui. Ao invés de encontros aleatórios, Chrono Trigger mostra os monstros na tela, fazendo com que no jogo os encontros sejam opcionais. Assim, a posição dos heróis e dos inimigos ganha uma importância estratégica. Até hoje, Chrono Trigger é considerado como um dos melhores RPGs de todos os tempos, graças a suas mecânicas, história, música e forma como ele atinge os jogadores. É impossível pensar que ele ficaria sem uma continuação. E aí nós temos Radical Dreamers, que foi criado em 1996 e lançado para Super Nintendo, exclusivo para o Japão. Ele funciona como um sucessor espiritual de Chrono Trigger, mas faz uma grande diferença em seu gameplay, se assemelhando mais a um livro-jogo. Radical Dreamers é um game bem abstrato, onde seguimos a história de Serg, Kid, Magill e o roubo da Frozen Flame. Oficialmente, o jogo se passa depois de um dos finais alternativos de Chrono Trigger, mas aqui você não encontrará nada de viagens no tempo. Tanto a música quanto a arte usada no jogo possuem um clima mais sombrio e assustador, usando cores, tons e acordes que te lembram isso. Depois de algum tempo, foi explicado que Radical Dreamers foi pensado como um jogo independente, pois seria uma franquia nova. Mas ao se aproximar de seu lançamento, o time decidiu colocar algumas ligações com o subplot de Chrono Trigger, o que faz bastante sentido, visto que o jogo possui uma atmosfera bem diferente daquela apresentada em Trigger. Masato Kato, o criador do jogo, tinha uma visão própria para ele, se certificando que cada detalhe da história serviria para estabelecer o seu próprio mundo, ainda que ele tenha admitido que não sentia que o jogo estava finalizado quando começou a ser vendido. Depois de Radical Dreamers, ele começou a trabalhar em outra série de sucesso, Channel Gears, mas a ideia de um novo jogo da série Chrono ainda não tinha morrido. E é aí que entra Chrono Cross. Em 1999, a equipe decidiu recriar Radical Dreamers de um jeito mais apropriado, masato Kato afirma que a ideia não era fazer uma sequência de Chrono Trigger, não seria um Chrono Trigger 2. Assim, para mostrar tal diferença, eles decidiram chamar o jogo de Chrono Cross. O jogo reaproveitou os personagens e os elementos de Radical Dreamers, mas deixou de lado toda a identidade visual daquele título, trocando o lado sombrio por um ambiente tropical, repleto de cores brilhantes e com bastante luz e energia. Aliás, é palpável o esforço do time de arte para trazer uma nova cara para este jogo, criando ambientes encantadores que conseguem impressionar qualquer um. Mais uma vez, a trilha sonora é composta por Mitsuda, que traz algo que complementa bem o visual do game. E para reafirmar essa diferença, mazato Kato deu algumas entrevistas em que ele nega que Chrono Cross seja uma sequência de Chrono Trigger, explicando que este é um jogo independente, mas que faz parte do mesmo universo. Tudo nesse jogo consegue ser inesquecível, desde a ambientação até o elenco composto por 45 personagens jogáveis, cada um com personalidades e sotaques distintos, padrões de linguagem que fazem com que os jogadores se tornem ainda mais únicos. Na história de Chrono Cross, temos viagens interdimensionais, trocas de corpos, universos paralelos, dragões, lavagem cerebral, um monstro devorador do tempo, um deus, um fragmento de lavo, sim, o vilão de Chrono Trigger, além de uma inteligência artificial maligna que governa o destino do mundo. Com tantos elementos, você pode pensar que a história não tem como se amarrar, mas a equipe se esforçou bastante para poder criar uma história tão boa e tão ambiciosa que conseguiu arrancar diversos elogios da crítica especializada. Entretanto, nem todos ficaram felizes com o game, afinal, eles queriam ver mais histórias de Chrono, Marley e Luca e saber o destino dos personagens. As conexões existem? Claro que sim, mas não são tão evidentes. Você pode jogar Chrono Cross sem nunca ter ouvido falar de Chrono Trigger, e ainda assim terá uma experiência completa. Dentre os grandes destaques do jogo, temos um ambiente congelado no tempo, criado a partir dos futuros alternativos que foram evitados com as viagens no tempo. Esses futuros estão reunidos e condensados em um único lugar, e este é de longe um dos elementos mais enigmáticos e discutidos da série Chrono. Isso nos leva a Chrono Break. Apesar das críticas e notas maiores que Final Fantasy VII, Chrono Cross vendeu menos que Chrono Trigger. Quando um jogo de orçamento similar ao de Final Fantasy VII ou VIII é vendido pelo mesmo preço e resulta em um lucro quase 10 vezes menor, é difícil que uma sequência seja aprovada pelo estúdio. Apesar disso, rumores sobre o novo título da série circularam por vários anos. Em 2001, a Square até registrou duas marcas que sem dúvida faziam parte da franquia. Para o ocidente, tínhamos Chrono Break, que é quebrar em inglês, e Chrono Break, que é frear no Japão. Talvez isso tenha sido apenas um erro de digitação, mas é curioso pensar que o título teria dois nomes tão diferentes em seus significados. Poucas informações sobre o Chrono Break existem na internet. É possível encontrar alguns vazamentos, dicas de entrevista e até artes conceituais de procedência duvidosa. O criador do Final Fantasy e ex-vice-presidente da Square, Irono Busakaguchi, chegou a falar sobre isso. O roteirista e diretor Mazato Kato mostrou interesse em retornar para a série. Mas boa parte do Dream Team já tinha deixado a Square para trabalhar em projetos diferentes como Blue Dragon, Lost Odyssey, Xenosaga e Xenoblade. Anos depois, as marcas registradas expiraram e a esperança que o RPG seria feito desapareceu. Porém, em uma geração em que vemos tantos remakes e remasterizações, uma nova visita a Chrono Trigger e Chrono Cross seria bastante interessante. O que poderia abrir portas para uma continuação da franquia e até reviver o lendário Chrono Break. Já não é possível que os jogos sejam feitos pelas mesmas equipes, mas talvez uma nova abordagem fosse algo benéfico para a franquia e até chamasse a atenção do público atual. Enquanto isso não acontece, a série Chrono continua perdida no tempo, contando segundos para poder sair do limbo. Apenas o próprio tempo poderá dizer se ela receberá uma nova chance. Enquanto isso, o relógio segue andando. Apenas o próprio tempo poderá dizer se ela receberá uma nova chance.